Música Concluindo a análise de todo o CAR ainda nesse mês de agosto, 100% das mais de 400 mil propriedades do Estado analisadas, estamos agora numa fase de aceite do produtor para passar para o segundo etapa, que é o plano de regularização ambiental. Então, portanto, mostrando mais uma vez, porque São Paulo é São Paulo, um Estado eficiente, que leva a sério aquilo que se propõe. Então, o CAR, eu não tenho dúvida que dá segurança jurídica para crédito e dá tudo isso que vem pela frente. Bom, isso é fundamental, porque se você tem a regularização ambiental da sua fazenda, da sua propriedade, não importa de que tamanho é, você tem acesso a coisas que você não tem sem regularização. Por exemplo, exportar, como é que faz? O mercado interno já demanda, nós temos público demandando regularização ambiental. Então, não há conflito dentro do nosso governo entre a Secretaria de Agricultura e a Secretaria do Meio Amido. Muito pelo contrário, o agricultor paulista produz e preserva. Música Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Governo de São Paulo.